Aqui é um vídeo da sede É simples, mas é aconchegante E aí Aqui é o brete O ral cabe umas 500 cabeças São 8 repartição Todo calçado Paiol Balança Sala de ordem Coxeira Sala de ordem E a fazenda É 95% formada Com 53 mangas 90 de cerca Nova Aroeira E eucalipto tratado E 100% no arame liso E aí Vamos lá.